Aparelhos com alto poder de fogo agregam funções de alto interesse, além de desempenho propriamente dito. Como escolher entre opções como o Samsung Galaxy S7 ou o Google Pixel? Isso você confere agora nesse comparativo. Começando pelo Galaxy S7, temos um aparelho de metal e vidro, contando com o clássico botão Home físico da Samsung. Seu acabamento unibody mostra-se muito brilhante, com o tratamento espelhado na traseira. Apesar da construção vítrea, ele oferece certificação IP68, permitindo submersões em água doce em até 1,5m de profundidade por no máximo 30 minutos. Já no Pixel temos um aparelho construído em alumínio aeroespacial, mas equipado com uma peça de vidro em sua traseira. Isso não ajuda muito com a pegada terrivelmente lisa do modelo. Sendo assim, a possível cartada de resistência mais elevada do corpo do Pixel contra o S7 cai por terra, mostrando-se um modelo indeciso entre conforto e praticidade. Afinal, o S7, mesmo sendo de puro vidro, é um bom aparelho para não escorregar das mãos. Mas a questão é simples. Entre dois aparelhos de alto nível, onde o Google Pixel não traz proteção contra acidentes aquáticos, temos uma situação clara de desvantagem. Um nível acima da questão do vidro. Oficialmente, nenhum dos modelos suporta quedas. Portanto, o fator água vence. Ponto para o Galaxy S7. Começando pelo Pixel, temos um aparelho com o chipset Qualcomm Snapdragon 821, contando com CPU Quad-Core, sendo dois núcleos de 2.5 GHz Crio e dois de 1.6 GHz Crio, GPU Adreno 530, 4 GB de RAM, armazenamento interno de 32 ou 128 GB e leitor de impressões digitais traseiro. Indo para o Galaxy S7, temos um aparelho com o chipset Exynos 8890 Octa, contando com CPU Quad-Core, sendo os núcleos de 2.3 GHz Cortex-A53, mais Quad-Core, sendo núcleos de 1.6 GHz Cortex-A53, GPU Mali-T880 MP12, 4 GB de RAM, armazenamento interno de 32 GB com suporte a cartão microSD e leitor de impressões digitais frontal. Dessa vez, não temos ambos aparelhos com equivalência entre seus sistemas operacionais. O Android que corre no Pixel é um abismo de diferença da versão customizada do sistema que move o S7, que chega entulhado de inúmeros bloatwares e programas duvidosos da Samsung, além de inúmeros serviços de fundo e plugins indestrutíveis da fabricante voltados à linha Gear. Mesmo que você nunca tenha um acessório da linha Gear, tudo relacionado a ela fica no seu S7, ocupando espaço e RAM. No Pixel, além do Android puro, exatamente como o Google o desenvolve, temos as atualizações de sistema em primeiríssima mão, antes de todos os outros aparelhos das outras marcas, e com garantias do Google, pai do Android, de ficar assim por um bom tempo. Como ambos são aparelhos de ponto e têm um desempenho altíssimo, optamos pelo ponto via software, que nesse caso faz uma diferença gritante entre os dois modelos. Ponto para o Google Pixel. De um lado temos o Samsung Galaxy S7, com suas 5.1 polegadas de tela Super AMOLED, rodando em 1440x2560, resultando em 537 ppi de densidade. No Google Pixel temos uma tela AMOLED de 5 polegadas, com acabamento 2.5D, mais proteção grila Glass 4, rodando resolução Full HD 1080x1920, fechando em aproximadamente 441 ppi de densidade. Em ambos os casos temos AMOLED na jogada, o que significa para os dois lados excelentes níveis de contraste, tons de preto reais, onde os pixels escuros apagam de forma individual, evitando vazamentos de luz. Isso cria misturas de cor vivas e precisas, além de imagens brilhantes. A questão é simples, ponen. Consequentemente subindo a densidade de pixels no aparelho. Ponto para o Galaxy S7. Equipando o Pixel temos um sensor de 12.3 megapixels na traseira, com detecção de fase, mais foco laser, além de abertura de 2.026mm. Ele produz vídeos em 4K a 30 quadros por segundo. Não há estabilização ótica no Pixel. Já do lado Galaxy S7 temos um sensor de 12 megapixels de abertura 1.726mm, com OIS, ou estabilização ótica de imagem. Usando o Pixel temos a ativação do modo HDR+, sempre que iniciamos a sua câmera, mantendo de forma passiva os últimos 9 quadros da fotografia que está prestes a ser tirada já na memória do aparelho. Pronto para criar uma foto de alta qualidade, fundindo eles com a captura que você realizar. Dessa forma ele preserva os detalhes da foto e aplica correções e estabilizações imediatamente após a captura da foto, sem esperas. Quanto ao S7 temos um aparelho com uma excelente abertura de 1.7, permitindo a entrada de mais luz no sensor. Fotos noturnas são muito bem trabalhadas, sendo a estabilização física da lente e a boa quantidade de luz fatores que ajudam na forma direta o não tremor de quase todas as capturas, além de não haver tempo de espera entre um clique e outro, e também um registro excelente de detalhes e cores nas imagens. Existem situações onde uma câmera se sai melhor que a outra, porém na maioria esmagadora dos casos, ambos apresentam excelentes imagens. A tendência é que situações de luz e sombra mista, ou HDR, sejam melhor percebidas pelo Pixel, ao passo que cenas noturnas ou com luz desfavorável sejam melhor criadas nas imagens do S7. Sendo assim, o empate entre ambos é o resultado para suas câmeras de alta qualidade e desempenho. Indo contra a espessura excessivamente fina do S6, temos no S7 um aparelho com bateria mais interessante, trazendo 3.000 mAh dentro de si. Já no Pixel temos uma bateria de 2.770 mAh. Ambos modelos contam com um alto poder de processamento, e isso exige bastante de suas baterias, principalmente aliadas com displays de alta qualidade em ambos os lados. Dentro das mesmas rotinas de testes, notamos que o Pixel consome aproximadamente 15% de sua carga por hora, ao passo que o S7 gira em torno de 12% de descarga por hora. Ponto para o Galaxy S7. Valendo agora os preços de ambos modelos no exterior, pois o Pixel não é vendido no Brasil. Vamos lá. São necessários 649 dólares para levar o Google Pixel para casa, e são necessários aproximadamente 450 dólares para levar o Galaxy S7 de 32GB. Ponto para o menos caro Galaxy S7. Finalizamos então dessa forma. Google Pixel com 2 pontos em usabilidade mais desempenho e câmeras. E Galaxy S7 com 5 pontos em construção, display multimídia, câmeras, bateria e acessórios e preço. E chegamos ao final do comparativo com o Galaxy S7 como vencedor da disputa. O Google Pixel traz a excelência de ser um dispositivo potente com o melhor software Android que temos no momento, sem interferências de fabricantes sobre ele. Porém, falamos de um aparelho muito caro e que nem está à venda por aqui. A probabilidade é que o Galaxy S7 seja sempre a escolha óbvia nessa disputa, sendo menos abusivo no preço e de fácil aquisição em qualquer loja. Então, você concorda com isso ou se esforçaria para agarrar um Pixel e pagar dois rins por ele? Conta pra gente nos comentários. E é claro, tem mais vídeos como esse, só clicar aqui em cima nos cards que aparecem no canto superior direito ou então aqui embaixo no Canaltech. Se inscreva e até a próxima!